100% das pacientes depois que gestam, né, se arrependem de ter colocado o bendito do piercing. Fala meu futuro paciente, tudo jóia? Gostaria de saber o que eu indicaria no seu caso? Ou seja, tem questões aí no seu corpinho, questões da mama, que gostaria de melhorar? Escreva aqui nos comentários exatamente aquilo que você tá buscando solução pra que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo pra você. Hoje eu separei alguns casos aqui, alguns casos dispostos na sociedade americana de cirurgia plástica pra gente conversar um pouquinho, alguns pré-operatórios, aquilo que eu pessoalmente indicaria em cada um desses casos. Possivelmente algum deles vai causar, vai ter alguma certa similaridade aí com você e talvez vá te ajudar a entender um pouco mais das possíveis soluções dentro daquilo que tá te incomodando. Lembrando aqui quem vos fala, doutor Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais de 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Esse canal aqui é dedicado 100% às suas dúvidas e àquilo que você pode trazer ou fazer pra melhorar aquilo que te incomoda, seja questões da mama, seja questões do contorno corporal. As melhores técnicas, as melhores tecnologias estão aqui nesse canal. Agora sim, meu querido, gostaria de saber aquilo que eu indicaria aí no seu caso? Vamos conversar um pouquinho mais. Agora é óbvio, tem aquilo que só você pode fazer pra que essa informação chegue mais longe. Curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% das notificações desse canal. Agora sim, finalmente, né? Roda a vinheta! Queridos, vamos lá, vamos trocar ideia um pouco sobre algum desses casos. São casos, tá? Dispostos na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Todos os pacientes foram operados por outros cirurgiões. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre possíveis alternativas, tá? Aqui, principalmente, pré-operatórios. Vamos, então, ao nosso caso número 1. Aqui a gente tem um caso, um paciente com queixa de contorno corporal. Ou seja, queixando de gordurinha localizada e tal. Enfim, o que a gente pode trazer de solução pra essa paciente? Esse aqui é um caso típico de lipoaspiração, tá? Pode ter sido uma mãe já com essa constituição corporal? Pode, tá? Mas, se tiver já passado por uma gestação, possivelmente, uma mãe que se cuidou um pouquinho mais. A gente não observa tanta flacidez de pele. Possivelmente, uma diástasezinha super leve. A gente não percebe flacidez acima nem abaixo do umbigo. A gente não percebe a hernia umbilical. Tem um pouquinho de estria ao redor da mama, tá? O que pode sugerir aí uma eventual gestação. Então, de toda forma, é um caso que poderia ser, sim, um caso bem selecionado pra lipo-HD. É óbvio, né? Essa paciente, se ela tiver um pouquinho de diastase, é interessante a gente ter um certo controle em relação ao peso. Quer dizer, seria interessante ela não ganhar muito peso pra que o resultado se mantivesse, tá? Lembrando aqui, quando a gente vai fazer uma lipo-HD, por exemplo, a gente precisa trabalhar, no mínimo, tá? Desse nível da axila até o nível do quadril 360 graus. Eu, pessoalmente, não acho interessante trabalhar lipo-HD muito segmentado, porque a gente tá definindo um corpo, né? Um corpo é definido, normalmente, por inteiro, inclusive. Faz sentido, muitas vezes, a gente trabalhar lipo de braço, definir um pouco mais o braço, pra buscar naturalidade nos resultados, certo? Então, aqui tá um caso pra lipo-HD, um caso, aparentemente, com uma boa indicação. A gente tem um pouquinho de gordura localizada, principalmente nessa região central. Tem aqui o gordinho da axila, que muitas mulheres se queixam. Escreva aí nos comentários se isso é uma coisa que te incomoda, tá? O braço tem um pouquinho de gordura localizada, aparentemente, uma situação que daria pra gente trabalhar com uma boa perspectiva de resultado pra lipo-HD, né? Somaria aqui o graft, tá? Pra nos ajudar a melhorar um pouco a tensão dessa região abdominal, certo? Vamos ver um pouquinho aqui o oblíquo. Dá pra perceber que tem, se tiver aqui uma diastasia super leve, gordurinha concentrada no braço, tá? Um pouquinho de gordura acumulada no braço. Então, o caso que eu acharia interessante fazer, se for fazer lipo-HD, um padrão de definição leve a moderado, seria interessante trabalhar um pouquinho o contorno desse braço pra que o resultado fique o mais natural possível, tá? Então, a princípio, aqui uma boa indicação pra lipo-HD, né? Escreva aí nos comentários se este caso é parecido aí com a sua situação. E aqui, a princípio, deixa que essa paciente, obviamente, desejasse, seria uma boa alternativa pra melhorar aí o contorno corporal. Lembrando, tá? Os acessos da lipo-HD normalmente são dois pontinhos aqui, tá? Duas cicatrizes de um centímetro ao nível do pups, tá? Através do umbigo, sulco da mama, tudo um centímetro, tá? Na dobrinha da axila, na parte da frente, na dobrinha da axila, a parte de trás, se a gente for fazer braço, cotovelo, tá? Então, esses são acessos da lipo-HD. Todos acessos, se percebam que é bem escondidinho. Então, fica, de fato, bem discreto, certo? Vamos, então, ao nosso segundo caso do dia. Vamos lá. Paciente com queixa de gordura localizada, principalmente, ao nível dos flancos. E também tem queixa ali, um pouco abaixo do abdômen. Enfim, né? O que será que a gente indicaria num caso como esse aqui? Esse é um caso, novamente, pra lipo-escultura. A gente não percebe muita flacidez ou mesmo lipo-HD, tá? Lembrando, lipo-HD é um tipo de lipo-escultura, tá? Lembrando, é um caso sem flacidez de pele, tá? Então, a gente não observa nem muita flacidez acima, nem flacidez abaixo. Provavelmente, uma paciente que ainda não gestou, né? Porém, tem, de fato, uma tendência a acumular de gordura, muito significativa ao nível da cintura, né? É uma condição que alguns homens até têm também, mas muitas mulheres se queixam absurdamente, porque isso rouba completamente o contorno corporal, mesmo com o paciente um pouquinho magro. Então, seria uma indicação super interessante. Dá pra fazer lipo-HD nesse caso? Dá pra fazer também. É uma boa indicação, tá? Sem problema algum. Lembrando, olha só, esses dois casos que a gente acabou de ver, provavelmente eles estão aí no EMC 25, 26, tá? Não estão no EMC muito acima. Isso nos ajuda muito a indicar com uma excelente perspectiva de resultado. Tá lembrando, esses dois casos aqui são casos bons, tá? De boa indicação pra uma lipo-HD. Detalhe curioso aqui, e aí vocês vão comentar aqui, o que vocês acham do piercing aqui, porque eu vou falar um negócio pra vocês, é uma coisa que eu sempre comento com as pacientes, 100% das pacientes depois que gestam, né, se arrependem de ter colocado o bendito do piercing. Escreva nos comentários se você tem piercing, se você já se arrependeu, se ainda não se arrependeu, porque só tem esses dois tipos, tá? Das mulheres que colocaram piercing, as que já e as que ainda não se arrependendo, tá? Mas invariavelmente vão acabar se arrependendo, porque muitas vezes até na abdomoplastia, a gente não consegue retirar completamente essa cicatrizinha aqui de cima. Isso dá uma ferradinha, dá uma estragadinha no umbigo, tá? Enfim, voltando aqui ao caso do paciente, é um caso que a gente carinha lipo-HD, sem problema nenhum, tá? Sem grandes dificuldades, com uma excelente perspectiva de resultado. Lembrando que aqui é uma paciente com quadril estreito, tá? Pacientes com quadril estreito, a gente vai acabar tendo uma certa limitação ao nível da cintura. Seria uma indicação interessante aqui, inclusive, remodelamento de costela, tá? Justamente associado a lipo-HD, pra gente ter uma perspectiva, uma expectativa de melhora do contorno mais significativa ainda. Então, eu indicaria lipo-HD com remodelamento de costela, com enxerto de gordura no reto abdominal, pra melhorar mais a tensão, deixar o resultado mais natural ainda da musculatura do reto abdominal. Lembrando, em mulheres, dificilmente eu vou fazer, ou vou propor um padrão de definição extremo, tá? Lembrando que o padrão de definição extremo em mulheres é um padrão de definição que já parece um pouquinho six-packs, já parece um pouquinho ali os gominhos do abdômen. Realmente, mulheres vão buscar um resultado um pouquinho mais natural feminino, né? Ele é um padrão de definição moderado, que costuma ficar super bem, certo? Então, aqui, mais um caso pra lipo-HD feminina. Vamos pro nosso próximo caso, paciente masculino se queixa de gordura, o nível da cintura e gordura localizada ao redor do umbigo. Também é um caso interessantíssimo pra lipo-HD, lembrando que essa aqui é uma queixa super comum do público masculino, que a gente tava até comentando no último caso. É super comum o paciente se queixar dessa gordura acumulada, que parece uma boia, né? Que fica grudada. Escreva aí nos comentários se isso é uma coisa que te incomoda. Enfim, e aqui, homem, normalmente a gente vai propor um padrão de definição um pouco mais avançado, estilo six-packs. O acesso em homens é muito parecido com o acesso em mulheres, então, ao nível do pubis, através do umbigo, através do mamilo, tá? Importante em homens, a gente precisa ter tolerância zero com ginecomastia pra fazer lipo-HD, eu preciso tratar ginecomastia, certo? E aqui é a lipo-HD 360 graus, um padrão de definição um pouquinho mais avançado pra que a gente possa ter uma perspectiva de resultado mais adequada ou alinhada com o público masculino, certo? Mais um caso aqui, paciente com queixa de gordura localizada, principalmente no nível das coxas, faça interna da coxa, pouquinho culote. Também é um caso interessante pra lipo, né? A gente pode associar com uma lipo-HD, paciente com uma pele boa, sem flacidez, dá pra fazer uma boa lipoaspiração aqui, uma lipo-HD, e a gente trabalhar também ao nível interno da coxa e também ao nível dos culotes, certo? Na visão posterior aqui, a gente consegue perceber bem discreto, detalhe interessantíssimo, tá? É muito importante a gente tomar um certo cuidado com a lipoaspiração nessa região dos culotes pra que a gente não prolongue esse sulco aqui. Se a gente lipoaspira essa região com muita intensidade, a gente acaba prolongando esse sulco. Então a estratégia aqui normalmente é o seguinte, a gente vai lipoaspirar aqui nessa região lateral, nessa região posterior, muitas vezes a gente enxerta um pouquinho de gordura pra dar uma apagada, pra dar uma suavizada nesse sulco, pra que a gente consiga ter uma perspectiva de lifting glúteo, né? Uma perspectiva assim, na verdade, um efeito visual. Não é um efeito real, mas um efeito visual, tá? Conforme a gente consegue atenuar um pouquinho essa sombrinha, né? Do sulco e infraglúteo, a gente consegue ter um efeito mais agradável, visualmente falando, óbvio, tratando aqui um pouquinho dessa região do culote. Também enxertaria na região do bumbum. Importantíssimo aqui lipoaspirar, secar bem essa região pra gente melhorar o contorno. E também um paciente que se beneficiaria de remodelamento de costela se ela assim o desejasse. Ficaria um resultado bastante, bastante interessante. Um resultado bem... Quer dizer, um caso bastante interessante pra lipo-HD, lipo de culote, faça interna da coxa, enxerto de bumbum e remodelamento de costela. Último caso, o paciente se queixa de gordura localizada, flacidez periumbilical. O paciente já passou por duas gestações por volta de 40 anos, 45 anos. Tem um pouquinho de estria abaixo do umbigo. Aqui, ó, o belo. Olha aqui o que eu tô falando pra vocês. Olha a bela da cicatriz do piercing. Isso aqui, meus queridos, pode fazer a domplastia, essa cicatriz do piercing vai parar lá embaixo. E aí não tem quem resolva. Certo? Voltando aqui a questão. É um caso interessante pra lipo-abdominoplastia. Se eu só lipoaspirar esse abdômen aqui, vai ter muita flacidez, não vai ficar legal. Também não é um abdômen que eu arriscaria fazer só com tecnologias, só com tecnologias de retração. Então, eu pessoalmente indicaria uma lipo-abdominoplastia, neste caso em específico. Certo? Lembrando que a cicatriz da lipo-abdominoplastia vai até do ossinho do quadril de um lado, até o ossinho do quadril de outro lado. Certo? Toda essa pele entre o umbigo e a região do púlbis, ou até a região da cesárea, ela precisa sair. E a gente abaixa toda essa pele aqui. Aparentemente, de fato, um caso que se beneficiaria muito de uma lipo-abdominoplastia. A gente complementa com lipo-HD. Então, dá pra fazer junto. Dá pra fazer junto. Remodelamento de costela, inclusive. Certo? Então, a lipo-HD 360 graus, remodelamento de costela, pode fazer enxerga de verdura no bumbum. Então, se incomodar essa paciente também, dá pra trabalhar a coxa, dá pra trabalhar braço, tá? Então, dá pra fazer uma cirurgia aí bastante completa. Uma lipo-abdominoplastia HD com remodelamento de costela e enxerto de gordura no reto abdominal pra melhorar a força e melhorar a definição. Certo, meus queridinhos? Gostaram desses casos aqui? Alguns desses casos aqui parecem com você? Escreva aqui nos comentários se você também desejar que nós analisemos aí o seu caso. Escreva aqui nos comentários que a gente deixa o contato pra vocês enviarem os casos de vocês que a gente monta e faz uma análise aí individualizada pra cada um de vocês aí e depois compartilha. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, óbvio, se você tiver interesse também em agendar a sua consulta, clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo pra falar diretamente com a minha equipe. Agora sim, eu fui.